Pessoal, eu estou aqui hoje com a carabina do Charles Dias, Nitro X1000. E aqui do lado, vamos ver se pega ela ali, nós temos a carabina Black Hawk. Elas estão no formato original que o Charles mandou para nós e vamos ver o que dá para fazer essas carabinas. Eu vou passar minhas impressões e vocês também vão ver agora a velocidade que essas carabinas dão em sua forma original. Como elas vêm da fábrica e da forma que o Charles enviou para nós. Então, para começar, eu estou aqui com a Nitro X1000, onde eu coloquei minha luneta velha de guerra aqui, minha Niko Air King 4x32AO, Niko Gold. Hoje, eu tenho vários chumbos aqui, com vários pesos diferentes e vou mostrar para vocês a velocidade que dá uma Nitro X original. Vamos ver qual que é a velocidade que ela faz original. Eu vou começar com o chumbo Pro Max. Hoje, eu vou falar o nome do chumbo. Deixa eu tirar aqui o celular do bolso. Pessoal, olha isso aqui. Nossa Senhora! GR de 80 kg. É muito peso. Ah, tem gente que já comentou nos vídeos da Liter Guns que eu suavizo as carabinas para armar aqui. Não pessoal, eu estou acostumado a armar a carabina do Nitro X. Por mais que ela é pesada, eu tenho uma certa habilidade, uma facilidade para armar. Então, parece que é fácil. Mas eu percebo que pessoas que não trabalham com arma de pressão, eu vejo que quando pegam um atirador mais novato, faz muita força. Mas é o hábito que faz você ter facilidade para armar, tá? Ela realmente é bem pesada, mas se você fizer isso, sempre você se acostuma. Alinhar um pouquinho este cronógrafo aqui. Ops! Aqui. Ok. Já está alinhado. Vamos fazer aí o primeiro disparo. Chumbo Pro Max. Deu erro no segundo. Por que será? Não vamos se assustar. Vamos continuar. O cronógrafo é assim mesmo. 280. Ah! Sumiu. Mas eu consigo, acho que, recuperar aqui. Sumiu. 280.1. Vamos ver se ele aparece. Aqui, ó. 280.7. 280.7. Ligar e desligar de novo. Então, primeiro disparo com chumbo rifle Pro Max. 280 metros por segundo.7. Vou fechar para cá. Isso. Todo cuidado ao fechar. 282.9. Ah, ele está dando erro quando eu toco aqui para girar. Mas eu vou apertar aqui e vai aparecer igual. 282.9. Não sei por que ele está aloqueando hoje. Encosta nele e ele apaga. Vamos lá para o terceiro disparo. Para quem acha que a carabina Nitro X1000 no formato original é uma carabina super potente. Está aí, ó. Não mexendo na carabina 280 metros por segundo. Não é lá tão forte quanto o pessoal imagina em função da força que faz para armar. Você faz mais força para armar do que ela gera de potência. Esse não marcou. Não marcou. Hoje o cronógrafo não está colaborando. 284.3. Tomara que não se apague. Ih, apagou. Deixa eu recuperar aqui. 284.3. Pessoal, é isso que dá com o Pro Max. Rifle Pro Max é isso aí. Agora pegando com o chumbo. Pegar esse chumbo aqui, ó. Auroc. É o chumbo que eu atirei com a Gambo Hunter 1250. Vamos ver quanto que dá com a Auroc. 260.4. Aí, ó. 260.4. 260.4. 265.5. Vamos lá. Tá, tá bom. Já deu para ver. Vamos ver agora o chumbo... Rifle Domi. 18 grains, né? 18 e alguma coisa. Eu já coloquei tudo o chumbo em cima da mesa aí para nós. Medi a velocidade. Nitro X1000, formato original. Não mediu. Pena isso. Tá acontecendo... Tá bloqueando hoje. 241.4. 241.4. É uma boa velocidade. É uma excelente velocidade. É uma excelente velocidade. 239.2. O que mais que dá para mostrar para o pessoal aqui? Ah, esse chumbo aqui, ó. Também nunca uso. Rifle Super Magnum. Rifle Super Magnum. 218.7. Tudo a velocidade em metros por segundo, tá, pessoal? Mais um para... Para confirmar. Não. Não mediu. Mais um. Não mediu. Ainda bem que já está acabando esses... Essa parte de medir. Meu cronógrafo não está cooperando hoje. Deixa eu ligar e desligar ele. Não, está dando erro. Erro no segundo. Está tudo certo aqui, meu Deus. Paciência. Agora sim. Agora sim. Só que... 223.0. Show de bola. Agora parece que aminhou. Não está mais usando erro? Tá. Pessoal, é isso aí. Eu queria mostrar, então, a velocidade da Nitro-X original que o Charles mandou para mim, tá? Vou fazer isso também com a Black Hawk que está aqui. Eu tive a coragem de deixar minha lumeta em cima. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês amanhã o agrupamento da Nitro-X 1000 original com vários tipos de chumbo. Beleza, pessoal? É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.